Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Então, eu estou nesse vídeo para explicar para vocês dois exercícios, tá? Tarefa de meta 31, página 144, certo? Então, no primeiro exercício, a gente tem dois conjuntos aqui de frações, tá? Então, eu tenho as frações aqui de cima com as frações aqui de baixo. A gente tem que ligar os pares, por exemplo, vou simplificar essa daqui, eu chego em 4 terços, então, eu ligo lá 4 terços, certo? Simplificando essa aqui, dividindo em cima e embaixo por 12, por exemplo, dá 1 terço, que é o mesmo 1 terço daqui, ó. Se eu divido essa por 33 em cima e embaixo, também chegou 1 terço, certo? Então, os pares de frações que são iguais. Essa aqui eu dividi, 1,5 por 4, 4,5 por 12, ó, cheguei no mesmo resultado, então, eu ligo, certo? Questão 2. Em cada item, leia as informações e faça o que se pede. Fernanda pagou R$ 84,00 pela compra de dois cadernos na papelaria A. Já na papelaria B, ela pagou R$ 210,00 pela compra de cinco cadernos. Para cada papelaria, obtenha a razão entre a quantidade de cadernos que Fernanda comprou e a quantidade que ela pagou. Depois, verifique se as razões que você escreveu formam uma proporção. Então, aqui, ó, papelaria A, a gente vai escrever, então, dois cadernos pagou R$ 84,00, simplificando, dividindo por dois em cima e embaixo, 1 sobre 42. Na papelaria B, comprou cinco cadernos e pagou R$ 2,00, então, simplificando em cima e embaixo, fica 1 sobre 42. Então, aqui, nós teremos razões proporcionais, porque a gente chegou no mesmo resultado, ó, certo? Então, nós escrevemos no final, as razões são proporcionais, 2 sobre 84 igual a 5 sobre R$ 210, certo? Marcelo é fotógrafo e, durante as duas primeiras horas de uma festa de aniversário, tirou 80 fotografias. Nas três horas seguintes, ele tirou 110 fotografias. Para cada período de tempo, obtenha as razões que representam a quantidade de horas fotografadas e a quantidade de fotografias tiradas. Depois, verifique se as razões que você escreveu formam uma proporção. Então, aqui, ó, duas primeiras horas, em duas horas, 80 fotografias, dividindo por dois em cima e embaixo, 1 sobre 40. Nas três horas seguintes, 3 horas, 110 fotografias. Essa não dá mais pra simplificar, tá? E aqui, nesse caso, nós não teremos proporção, porque o resultado que a gente chegou não é o mesmo, ó, tá? Aí, é só escrever. Como as razões são diferentes, elas não formam uma proporção, certo? Acho que no começo do vídeo eu falei 144 e é 143, tá? A página, mas são somente dois exercícios. Então, é isso, pessoal. Um grande abraço pra vocês e bons estudos!